Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rogério da Tocacelio de Cars e hoje eu vou fazer esse vídeo sobre a A2088. É uma caminhonete com motor seis cilindros a álcool, que já tem dois vídeos dela aqui no canal. E desde o primeiro vídeo eu falo do problema no câmbio que ela tem. Ela veio com um câmbio de quatro marchas, provavelmente câmbio de rural, porque é um câmbio bem reduzido. E além de ser ruim para ela, também estava fazendo muito barulho. Então eu fiz alguns reparos, como nos vídeos anteriores, e dessa vez ela voltou para trocar o câmbio. O cliente conseguiu localizar um câmbio original, o 30 Marcio 260F, e a gente está fazendo a instalação aqui. Eu já comecei a fazer a desmontagem, já até coloquei o câmbio no lugar, mas aí eu parei um pouquinho para fazer um vídeo para vocês, mostrando que a adaptação é bem pequena. Na verdade, eu estou tirando a adaptação e voltando ao original, certo? Então, dá uma olhadinha. Eu vou mostrar o câmbio velho e o câmbio novo no lugar agora. Bom, galera, esse aqui é o câmbio velho. É um câmbio que a gente costuma falar que é câmbio de jipe, né? Eu não sei nem dizer a marca aqui, mas é um câmbio bem reduzido, né? Provavelmente, esse aqui é da D10, é mais antigo, né? Que é um câmbio 4 marchas, bem reduzido mesmo. Você vê a primeira, segunda, terceira dele, é... Nossa, a caminhonete não rende, o motor fica ahorrando e ela não anda. Aí na quarta que rende um pouquinho mais. Além dele estar cantando muito, fazendo muito barulho... Deixa eu ver se eu consigo reproduzir para vocês. o barulho aqui, ó. Vamos lá. Ó. E olha o tanto que eu viro o eixo piloto e olha o tanto que eu viro lá atrás. Olha como é reduzido isso, ó. Parece uma caixa de redução de jipe. Agora vamos dar uma olhadinha lá no câmbio original, lá no lugar já. Bom, aqui eu acabei de pôr o câmbio e o motor no lugar, certo? A caixa seca é praticamente a mesma. Encaixa nos mesmos lugares, no coxinho lá embaixo, ó. O motor de partida vai no mesmo lugar, tudo certinho, certo? O mecanismo da embreagem, que é ali, ó. Ali embaixo também vai no mesmo lugar. Então, o motor já está aqui, ó. Colocado no lugar, o câmbio também. Agora aqui dentro, eu tive que tirar essa tampa aqui de cima. Levar uma tampa fechada aqui. E nessa tampa tem os dois lugares do câmbio. Tem da saída da alavanca, né? A antiga estava saindo um pouquinho mais pra frente aqui. Então, como eu tirei aquele câmbio e coloquei esse, esse aqui está aqui. Então, a hora que a gente colocar a tampa, já tem o lugar certinho aqui pra saída da alavanca. Por isso, então, que a gente acha que aquele câmbio que estava aqui é de uma caminhonete muito mais antiga, certo? Porque tem a posição na própria tampa ali, até no tapete tem a marca aqui dos buracos onde sai a alavanca de câmbio. Então, provavelmente o câmbio que estava aqui era da D10, né? Mas agora está com 260F, que tem uma relação que condiz muito melhor com esse tipo de carro. Beleza? Então, eu vou continuar com a montagem aqui. É uma montagem bem simples, né? Foi tirado o motor, tirei o câmbio. Coloquei o câmbio, pus o outro motor. O cardan eu tive que mexer, porque ele estava um pouquinho grande. Eu tive que encurtar ele em 40mm e fazer balanceamento, tudo no cardan certinho. Então, vamos lá. Vamos partir pra finalizar essa montagem aqui. Bom, pessoal. A 20 já está montada e agora vamos sair pra fazer o primeiro teste de rua. Eu acabei de manobrar ela aqui na oficina e agora que eu vou sair na rua pra... Pra gente ver como é que ficou. Mas só a primeira impressão já é a melhor que tem, né? Porque quem acompanha os vídeos aí dessa A20... Principalmente o primeiro teste que a gente fez de rua com ela, com outro câmbio. Vai perceber agora no modo de dirigir com ela. Outro câmbio roncava muito e é o câmbio antigo, né? Da D10. Então, ele... Ele era muito reduzido. No partido de agora, a gente vai andar com o câmbio original. Câmbio 5 marchas. O 260F. Então, vamos lá. Vamos sair daqui da oficina. Tchau, 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 tchau. Nossa, espetacular. Totalmente diferente do que era. Meu Deus do céu, que mudança. Muito bom. Muito gostoso. Como eu tava dizendo... Gente, quem acompanha aí os vídeos... É... Acompanhou o primeiro... O primeiro vídeo daquelas manutençõezinhas que nós fizeram. Parte de arrefecimento. Depois o segundo vídeo dessa caminhonete. Que foi quando eu tirei o motor pra trocar... Gacheta, né? Que tava com vazamento de óleo. Os dois vídeos eu andei com ela. E dá pra notar. Dá pra escutar no vídeo. O ronco do câmbio. E... Quem assistiu os vídeos... Quem não assistiu... Vai lá no canal. Dá uma olhadinha lá. No primeiro e segundo vídeo dela. Pra vocês verem a diferença que tá dando... No... No... No modo dirigido a caminhonete. É... A caminhonete tá ficando cada vez mais gostosa. Cada vez mais... Deliciosa pra dirigir. Nossa, com esse câmbio aqui agora... Eu vou até pegar um pouquinho de... De rodovia com ela. Mudamos o volante. Era aquele volante com... Com... Trava de segurança, sabe? Aquele que você vira a chave aqui e o volante fica bobo. Agora tá com o volante original. Do ano dela. Então... Tá cada vez melhor. A única coisa que é a embreagem. Não foi trocada a embreagem. Então ela dá um pouquinho... Uma... Uma tripidadinha. Mas isso aí com o tempo... A gente arranca o motor de novo e troca essa embreagem. Olha só. Que coisa gostosa. Eu confesso que eu tava muito ansioso pra andar com essa caminhonete. Pra ver o rendimento desse câmbio aqui. Ficou muito legal. Muito gostoso. Vai ser um prazer entregar essa caminhonete aqui. Eu vou gostar de ver a reação do dono dela na hora que pegar e andar com ela. Porque ele já tava meio acostumado a andar com aquele tratorzão, né? Como a gente dizia, câmbio de jipe, câmbio de trator. E agora pegar um carro macio desse. Um motor sem cilindro, que é macio. Não é um câmbio desse aqui. Mais macio ainda. Nossa. Até a posição da alavanca aqui, ó. Ficou maravilhosa. Antes a... A ré era lá. Quase lá no porta-luva. Primeira, sem uma terceira reduzida aí. Colocava a quarta. O motor puxava. Porque a relação é bem distante uma da outra. E agora, ó. Seu juntinha. Ó a terceira, onde que é? Aqui, ó. Justinha. Terceira. Quarta. E a quinta, ó. Pertinho do volante, ó. Não preciso mais fazer assim. E a ré. Também aqui, né? Bem pertinho. Agora sim, então, ó. A caminhonete apresentava. Tá faltando só um coletor 6 em 2 aqui, né? Calma, devagarzinho. Vamos fazendo devagarzinho essa caminhonete aqui. Já coloca o coletorzão 6 em 2 pra ficar um barulho mais gostoso ainda. Bem justo o câmbio, hein? Bem justinho, hein? Não faz um barulhinho, não dá um tranquinho. Que gostoso. O legal é que eu montei esse câmbio na mesma caixa seca, na mesma capa seca ali. Motor de partida, mecanismo da embreagem, ficou no mesmo lugar. E já coloquei óleo também, então ele não pingou uma gota no chão. Ao contrário do outro, né? Que ele vazava muito óleo. E quando parava de vazar é porque tinha acabado o óleo. Então o outro já estava em uma situação bem crítica, né? Mas olha, ficou bem legal mesmo. Pessoal, vou dar uma pausada aqui e eu vou pegar a pista agora. Eu estou um pouco longe. Vou pegar uma rodovia pra ver a relação de quinta marcha, quanto que vai ficar. Beleza? Bom, galera, vamos lá. Vamos na rodovia. Saindo aqui em primeira. Segunda. Terceira. Parabéns que não se escuta nenhum barulhinho no câmbio. O cardan também ficou bem justinho. Agora vai dar pra me testar certinho. Segundinha. Terceira. Olha isso. Quarta. Acabado a via. Não vai dar pra testar aqui. Mas sim. Quinta marcha. Olha. Passei por hora. O motor caiu. Giro lá embaixo. Não vou poder pisar mais. Porque tem trânsito. Deu pra ter a... A noção do que é o câmbio do que mudou a caminhonete. Impressionante, gente. Estou muito, muito satisfeito. Bom, pessoal. Hoje a gente vai ficar por aqui. Muito obrigado aí a todos que assistem. Que comentam nos vídeos aí, inclusive. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo aí, se você gostou. Dá ajuda pra gente aí. Se inscreve no canal. E a gente vai sempre atrás de conteúdo novo aí. Dicas novas. Fazendo vídeos bem legais pra vocês aí. Beleza, pessoal? Grande abraço. E até mais. Tchau.